A habilidade de guardar e replantar sementes de estação a estação, velha como a agricultura, está sendo ameaçada pelas práticas da agricultura industrial moderna. Esta ameaça a um dos processos mais essenciais da vida motivou a um grupo de pequenos agricultores a sair de bicicleta numa viagem que começa no nordeste do Brasil e atravessa grande parte do continente sul-americano. Ivânia de Alencar, agricultora, mãe, educadora, junto com Inácio do Nascimento, músico, brincalhão e agricultor criativo. Viajaram de bicicleta mais de 8 mil quilômetros até Buenos Aires, Argentina, de ida e volta, coletando e distribuindo milhares de sementes crioulas no caminho. Eles representam milhões de camponeses que previamente eram sem terra no Brasil. Trabalhadores que ocuparam terras controladas por latifundiários para produzir alimentos e que uma vez assentados alimentam a todos, não apenas com comida saudável, mas também com a esperança de um mundo melhor. Visitando acampamentos de famílias sem terra e outras comunidades rurais, eles desafiaram companheiros e companheiras camponesas a desenvolver uma nova relação com a terra para acabar com a agricultura química, as queimadas e a comercialização da vida. Agrocombustíveis, combustíveis feitos de plantas e semeados em grande escala como monoculturas, erroneamente chamados de energia verde ou biocombustíveis. Monocultivos ou desertos verdes de soja, canha de açúcar, palma africana e eucaliptos estão dominando a América Latina e outras partes do mundo, causando o êxodo de milhões de camponeses, contribuindo para o aquecimento global e ocasionando desastres ecológicos de grande escala. Há uma guerra, hoje, das empresas, do agronegócio e dos trabalhadores que lutam pela sua autonomia. Quem vence a guerra? Quem está tentando se apropriar das sementes, exterminá-las, as sementes livres, as sementes naturais ou as sementes crioulas, ou quem está tentando preservá-las, quem está tentando guardar, quem está tentando manter viva a continuidade das sementes. Se tiver amor por nossa autonomia, por nossa vida, em trazer a vida para nossas mãos, o destino da nossa vida para nossas mãos, pode ser muito simples o futuro. Podemos retomar ao natural, podemos retornar às sementes livres. Os recursos para essa viagem? Somente a saúde física, umas bicicletas velhas, a solidariedade e a generosidade de aqueles que compartilhem o pouco que possuem. Aqui é o processo da fabricação da farinha, da mandioca. O caminho é longo, com sessões de estrada solitária, longe da família e dos entes queridos. Tempestades, fronteiras e pneus furados. Os vários desafios não conseguiram deter as sementes de esperança que o ciclovida leva para muitos com música, teatro e uma conversa sobre o que pode ser uma nova relação com a terra. Lá vamos de bicicleta em comunidades rurais, na campanha de resgate das sementes naturais. Na campanha de resgate das sementes naturais. E aí Lá vamos de bicicleta! Obrigado.